E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay, comentário aqui do Deus da Guerra do PS4, bora aí continuar, agora parte número 34, então let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, vou mandar um salve aqui para um inscrito, Pedro Evangelista, e aí Andy, salve! Muito zica essa série mano, gameplay é com você cara, like, muito obrigado Pedro pelo apoio, beleza? Um abraço aí, vamos lá, vamos continuar, a todo vapor, com o cara é cantonado hein velho, agora a gente tem que fazer que missão? Deixa eu ver aqui, pera aí, objetivo, prove seu valor, derrote, não, descubra, destino das valquírias, não é isso, é isso aqui ó, vida longa ao rei, bate a fortaleza, Tá, chaves obtidas, duas de três, chegamos, mais importante, ok, acho que ela já tá marcada aqui no mapa né, só vamos Tem que voltar né Opa, olha o que eu vi ali sem querer Puta Boa Agora o problema é voltar pra lá, pera aí Acho que é por aqui né No último vídeo a gente libertou o terceiro e último dragão, quer dizer, a gente libertou todos os dragões Aqui do jogo, tá Tanto que a gente ganhou um troféu de prata mano E aí, como é que pega esse baú mano? Ah Caramba, olha como, o que que é o raciocínio né mano Ah, tem que ter Tem que ter uma coisa aqui Maravilha Machado Dinho aqui ó Não, aqui a gente tá voltando, pera aí Aqui ó Isso Não dá pra entrar ainda Não dá pra entrar ainda T Hum, tá Tem que dar um jeito de abrir isso aqui, cara No vídeo anterior a gente chegou a passar por aqui, né Certo, tô puxando normal e indo não dá tempo Deixa eu dar uma explorada melhor aqui na frente Hum, interessante Olha, cara Tá, vamos ver o que isso aqui vai ajudar a gente, né Pessoal que tá assistindo aí Por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza Conto com o apoio de vocês Ah, aqui dá pra gente Pra gente abrir agora Oxi Ah, tá de sacana Ah, é, não dá pra pegar porque tem uns inimigos, né Ok Tá, qual que é o bizu aqui, mano Lobos Cuidado com eles Abraça Toma, cuidado Ah, é só duelo O que é isso? Ah, agora sim, cara Uma passagem aqui em cima Puta, mano, o bagulho é esquematizado, meus queridos Passado Agora vai Dá uma quente volta É O bagulho é esquematizado Opa, tô ouvindo um barulhinho Acho que é o síndrome que tá por aqui Fala nisso, deixa eu ver como é que tá aqui as habilidades dos deuses Bom, já comprou tudo, né? Falta só o nível 5 Armas Tá tudo ocupado Que isso? Opa, última peça Por que o rei anão queria tanto essa armadura? O que tem de especial? Há muitas lendas por trás da DV gráfica Lendas até demais Então ter certeza de qualquer coisa sobre essa armadura é muito difícil Mas o único ponto que as lendas têm em comum É que a armadura pode oferecer a proteção definitiva Um atributo útil para um rei nada popular E essa terra devastada é tudo o que restou dele Não se pode confiar em lendas, garoto Bom, no que eu posso confiar? Em si mesmo Seus olhos Seus instintos Confiar numa lenda é uma aposta Que raramente compensa Se você diz Pera, eu não sei se eu tô indo pro lado certo, mano Essa parte do mapa é aqui mesmo, né? É meio esquisita, mano É isso mesmo Pronto Por trás Vamos lá Eu vou te ver E Ah 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 Eu vou te ver O que é isso? Caralho, que apelação, velho! Talvez ele tenha um Fortaleza, não deixe a guarda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explora é fortaleza Nossa, que bem louco esse combo, velho É, e não pega com R2, né? Tem que dar uma pausa Caramba, que foda, velho Esse lugar meio parecido Veja aqui, tem outro Santuário 7 de 11 Starkad Um gigante com oito braços, brandindo quatro espadas até ter sido fatiado por Thor Um gigante com oito Um gigante com oito Um gigante brum Mano, esse lugar é muito parecido Com outro lugar que a gente entrou também Onde a gente enfrentou um troll Pegando fogo No início do jogo É, no início mais ou menos Eu não estou pronto Caramba Não, não, não Punhos fatais da vitalidade Podemos danificar a armadura lutando de perto E desviando dos ataques Quando ele posicionar a espada para atacar por cima É hora de se afastar Tem uma passagem atrás do trono Uma passagem secreta Bom, não seria uma sala do trono sem uma passagem secreta Motsugimir Motsugimir Lote para a loja de Brock Sinder Caramba E aí Garoto Interessante Acho melhor anotar isso Últimas palavras de um rei Que podia Que podia proteger Referiram ao sacrifício supremo Eu esperava que abandonar minha moralidade Nessa busca maldita fosse suficiente Hoje vejo que meu próprio sacrifício era necessário Assim como meu pai, foi um grande tolo Bom Ele pegou aqui os ingredientes Agora vamos embora Vamos lá para a loja do Broca e do Sindri As coisas que você tirou dele Devem ser os três ingredientes míticos que o Broca falou Posso afirmar com toda certeza Que nunca vi um conjunto de objetos mais estranho na vida Como o Broca e o Sindri vão fazer alguma coisa com esses negócios? O único vídeo dos anões Podem ser os cretinos, mas são engenhosos Certa vez fizeram uma corrente indestrutível só com pelo de gato e cuspe de passarinho Não faz sentido nenhum Chama de proleteiro Caramba, que embaçado, hein, mano Só que... Cara, eu vou usar esse aqui Olha o quanto eu tenho de XP, mano 51 mil Deixa o bagulho no talo já Tá onde que é a saída aqui Aqui, ó Tô curioso pra saber o que que é essa armadura Ah, pronto Não tô afim de fritar meu cérebro com isso agora, mano Tá, um tá aqui, ó Certo Hum... 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 Um tá aqui Outro tá aqui Ai, meu Deus Preguiça de raciocinar agora Tô com uma preguiça, cara Não entendi Não entendi, tinha outro negócio aqui Ah, tem aqui, ó Na verdade, eu fiz errado Ele para ali mesmo Não tem jeito Não entendi E aí? Sério, entendi. Troca de arma Que demora, velho Puta que pariu Eu tô apertando o bagulho pra trocar Não troca, mano Ai, que inferno Ai, fiz errado É isso mesmo Agora já era Deixa eu pensar Não, posso ir direto, né Caramba, troca de arma Ah, velho Nossa, que demora Demora, demora demais, velho Demora demais Caramba, eu tô selecionando o bagulho E não vai, velho Ah 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 Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu tô fazendo muito errado, cara. Eu não preciso bater aqui, mano. Nossa, é bem fácil, mano. Bem fácil, bem fácil. Ai, tem um... Tem uma fenda aqui. Até me preocupa se eu mexo com isso agora. Tô sem fúria nenhuma. Não gosto de deixar nada pra trás. Desculpa, não tô pronto. Desculpa, não dá. Caramba, esse golpe é forte, cara. Volta. Caramba, esse golpe é muito forte, cara. Energia altamente concentrada. Ah, tá. Muita coisinha pra pegar nesse jogo, né? Você viu que enquanto eu tava carregando as magias ali das lâminas do caos, eu já fui pro machado de Leviathan e fui usando o outro, mano. Foda. Pronto, agora a gente não precisa nem perder tempo. Vamos direto aqui, ó. Vamos aqui na... Aqui, ó. Calma. Mimir, você chamou Brock e Sindri de irmãos Huldra? Sim. Mas eles são anões, né? Sim. E Huldra são espíritos da floresta. Sim, criaturas belas e sedutoras da floresta. Então por que Brock e Sindri são os irmãos Huldra? Ah, bom. Agora percebi que essa história é inadequada demais pra um jovem inocente. Que seja. Brock e Sindri são anões, mas são conhecidos como irmãos Huldra por causa das belas fadas da floresta. Pelo jeito, sou novo demais pra saber o motivo. Que bom que ele aceitou. Ele ficou de boa agora, né? Tá meio revoltos esse irmão antes. Vocês parecem empolgados. Bom, só um moleque. Não dá pra... Achamos os materiais. Mas são estranhos. Como dá pra construir uma armadura com algo tão... Tão... Nunte. Nunte? Não te interessa, porra. Segredo comercial. A gente sabe o que faz. Fogo de Ares. Ataque rúnico pesado. Uma pancada que emite uma onda flamejante. Chama de Prometeus. Puta, eu nem acredito que eu deixei o bagulho no talo pra depois... Fogo de Ares. Vamos ajudar com mais alguma coisa? Não, só... É bom ver que voltaram ao normal. É... Bom... Posso falar o mesmo de você. Eu acho que tava ficando meio convencido. Ele tava precisando ouvir isso, na minha opinião. Eu também. Desculpa pela forma que te tratei, Simba. Me perdoa? Já peguei. Como você disse, tudo voltou ao normal. Agora vamos ao trabalho antes que eu fique... Nossa, que estranho, mano. Eu pensei que era uma coisa mais foda. Sei lá, velho. Caramba, esse peitoral é bem louco, hein, mano. E aí, vamos lá. Faltando aqui. Brasas ardentes, mano. Onde que eu pego essas coisas? 403 mil de Hacksilver eu tenho, velho. E aí, vamos lá. Ok, é interessante Mas eu pensava que ia ser Uma armadura mesmo Não pensei que era um poder Pensei que era tipo uma roupa especial Que ele ia pegar Mas enfim, mais uma missão secundária feita Espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver o que ele tem mais pra falar aqui É melhor não brigar com seu irmão de novo Só porque ele ficou um pouco menos irritante Não quer dizer que eu não tenha meus próprios clientes pra agradar Ah é? Quem são? Bom, vocês voltaram aqui, né? Faz sentido Bom, então é isso aí, galera Grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Falou! Bom, então é isso aí